Oi, gente! O passo a passo de hoje é uma peça bem legal, bem prática, que vai incrementar aí as peças de neném que a gente vende. Eu fiz ela especialmente pra caber dentro da nossa necessaire do BB Master. Se você não sabe do que eu tô falando ainda, eu vou deixar aqui no card pra vocês as informações sobre essa aula aqui, tá? E foi uma ideia de uma seguidora minha lá do Instagram, que foi a Gabriela, e ela foi super gentil, ela inclusive até me cedeu as medidas do trocador que ela costuma fazer. Eu dei uma adaptada e trouxe esse daqui pra vocês. Ele fica super fofinho, vai dar pra você usar não só a pressa necessaire da minha aula paga, mas dá pra você fazer kit com aquela outra necessaire do BB, que a gente já tem aqui no canal também, ou com outras peças aí, porque ela fica bem legal. Eu fiz ela assim, ó. Aqui você abre, e daí, aqui dentro tem um plástico, e aqui fora o tecido. Então, fica bem básico, assim, é bem facinho de fazer, e é uma ótima peça aí pra vender também. E lembrando que os tecidos que eu tô usando pra fazer a peça de hoje são da nossa parceira Estilotex. A felpa que eu usei pra estruturar essa peça também é da Estilotex. E aqui no box de informações vai ter o link do site e os telefones, redes sociais, pra você descobrir aonde vende Estilotex aí na sua cidade. Vamos ao passo a passo? Bom, gente, pra fazer esse trocador, a gente vai precisar, pra minha, a medida de 21 por 15. Daí, aqui eu arredondei uma das pontas. E aqui, eu também já costurei junto, passei uma costurinha de segurança aqui a toda volta. Fiz um sanduichinho com tecido exterior, a manta R2, e aqui um tecidinho de forro. Mas você pode usar a manta que você quiser. E aqui, pra parte do trocador em si, eu tô usando três camadas. Ó, a minha camada exterior vai ser de tecido. Aqui, eu vou usar pra estruturar um atualhado, tá? Eu podia fazer direto do tecido com o bagum, mas aí eu acho que ele fica um pouco seco demais, sabe? Eu acho que o atualhado acaba dando uma carinha mais fofinha pra peça, mas ele ainda assim não fica muito volumoso. Daí, como a intenção é colocar ele dentro de outra necessaire, é legal que ele não fique muito grossão na hora de guardar, né? Até pra carregar na bolsa e tudo mais. Então, eu vou usar o atualhado pra estruturar essa peça. Mas você pode usar aí uma manta R1 mais fininha, se você tiver, ou alguma outra coisinha assim, tá? E aqui, eu tô usando pra parte do forro o bagum. Mas se você não quiser usar o bagum, você pode fazer assim também. Colocar um tecido de forro e depois cobrir com o plástico cristal daquele mais fino, que dá certo também e fica muito bonito. Eu já fiz vários trocadores desse jeito e fica muito bom, tá? Então, aqui eu vou usar essas três camadas. E essa medida que eu risquei aqui no meu tecido exterior é 50 por 50. Aqui não vai dar pra vocês verem inteiro, mas eu desenhei aqui um quadradão de 50 por 50 e daí arredondei as pontas aqui. Porque daí eu já vou passar a costura arredondando tudo. E a gente também vai precisar de viés pra fazer os acabamentos e também de 17 cm de velcro. Esse aqui que eu tô usando, ele tem 2,5 cm de largura. Mas você pode usar o que você tiver em casa ou até o botãozinho Rita mesmo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser construir aqui a nossa abinha. Eu fiz duas marcações aqui. Eu marquei o centro da minha aba e fiz um risco aqui. Só pra ter como guia, eu usei aquela caneta que apaga com ferro mesmo. E daí eu subi aqui 2 cm e fiz um risco. E essas linhas que eu fiz aqui vão me guiar pra mim colocar o meu velcro. Ó, eu também marquei o meio do meu velcro. Então, eu vou colocar ele bem em cima dessa linha aqui de baixo. E alinhar aqui o risquinho que eu fiz no velcro com o risco que eu fiz na parte do tecido. E agora eu vou prender aqui com um alfinetinho e vou passar uma costura toda a volta pra segurar esse velcro. Se você quiser, dá pra costurar o velcro no tecido de forro antes de costurar ele junto com o tecido exterior. Mas eu gosto quando fica a marquinha do velcro por fora. Então, é por isso que eu faço desse jeito. Aí, depois que eu colocar o velcro, eu vou colocar um viés a toda a volta aqui nessa aba. Ó, gente, aqui eu terminei a minha abinha, tá? Tô com o meu velcro costurado aqui, depois eu vou passar a ferro e vai sumir essas marcas que eu fiz de caneta. E coloquei o viés. Aí, agora, a gente vai pegar o nosso tecido exterior e o atualhado. Ó, ele tá desse jeitinho aqui. Você posiciona um bem certinho em cima do outro, prende aqui com os alfinetinhos a toda a volta. E a gente vai passar uma costura pra segurar esse tecido exterior no atualhado. Pronto, gente. Ó, aqui eu passei a costura pra fixar o meu atualhado no tecido exterior. Agora, eu vou refilar inteiro isso daqui. E daí, em seguida, a gente vai colocar, costurar a aba antes de colocar a parte de plástico. Porque eu quero costurar o meu, o outro lado do velcro antes de colocar o bagun. Beleza? Eu já volto mostrar pra vocês. Então, gente, aqui cortei todo o excesso da parte do atualhado com o tecido. E marquei o centro do meu aqui. Como isso aqui é um quadradão, você pode marcar o centro do lado que faça mais sentido a tua estampa, tá? Aqui, a minha, ela não tem uma direção muito certa, então, eu vou deixar do jeito que tá assim. Aí, marquei o meio aqui da parte do trocador e marquei o meio da minha aba. Aí, coloco os dois alinhadinhos ali. E daí, agora, vou passar uma costura pra segurar isso daqui. Pronto, ó. Daí, agora, a aba ficou grudadinha. Agora, eu vou virar aqui pro lado do atualhado, que vai ser onde vai ficar o plástico depois. E eu vou dobrar ele aqui, como se eu fosse montar ele do jeitinho que ele vai ficar guardado. Assim. Aí, aqui, ó, dá pra dobrar umas três vezes. Ele vai ficar assim, ó. E dobra mais uma. E daí, aqui, ele vai fechar com a abinha. Ele vai ficar assim, ó. Aí, eu vou pegar essa caneta aqui, que apaga com ferro, e vou marcar aonde tá o meu velcro. Aqui embaixo, ó. Como o velcro é bem retinho, só ver se tá tudo alinhado. E aí, eu vou fazer um risco bem aqui na parte de baixo dele. Se você não tiver essas canetas, pode marcar com um giz ou com um lápis bem fraquinho e depois costurar o velcro em cima, tá? Ó, aqui fiz a linha reta e fiz a marcação onde ele começa e acaba também aqui dos ladinhos. Ó, meninas, peguei aqui o outro lado do meu velcro. Aí, eu medi aqui pra poder passar pra vocês. Contando, ó, daqui da onde tá a minha aba pra onde eu vou costurar o velcro, tem 23 cm de diferença. Aí, o velcro eu vou costurar em cima desses 23 cm, tá? No 23, eu fiz a linha e o velcro vai ser encaixadinho em cima. Bem aqui, assim, ó. Aí, tem que centralizar ele também com o tecido aqui do trocador, né? E é só passar a costurinha toda a volta. Prontinho, ó. Agora, eu só vou conferir se ficou certinho, se ele tá fechando do jeito que tem que fechar. E daí, eu vou costurar o meu bagun aqui nessa parte. Ó. Fechou? Então, tá certinho. Agora, a gente vai pegar o plástico e finalizar a peça. Ó, eu vou colocar o meu bagun assim, viradinho pra baixo. O bagun, ele é um tipo de plástico. Assim, ele me lembra muito aqueles plásticos que vão por dentro de piscina, sabe? Então, ele é um plástico bem resistente. Mas dá pra você substituir por aquele nylon emborrachado ou outro tipo de tecido, assim, que seja impermeável. Porque daí, facilita a limpeza depois da... quando a mãe usa a peça. Ó, coloco um em cima do outro. Daí, eu deixei o meu bagun sobrando bastante mesmo, pra ficar bem certinho na hora que a gente costurar. E agora, eu vou só passar uma costura toda a volta. Pronto, gente. Ó, já costurei o meu bagun, daí eu cortei todo o excesso que sobrou aqui do bagun. E aí, ele vai ficar assim, tá? E agora, eu só vou finalizar ele com o viés. É... aqui eu vou mostrar mais rapidinho, mas se você ainda tiver alguma dúvida de como aplicar o viés, a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando só a aplicação do viés. Eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? Daí, eu vou começar ele aqui, ó, no meio da parte de baixo. Vou colocar por dentro e rebater por fora. Eu vou deixar aqui no card pra vocês. Bom, meninas, e assim ficou o nosso trocadorzinho finalizado. Eu vou confessar pra vocês que eu gostei muito da estruturação dessa peça, porque, ó, ela não ficou muito volumosona, né? Mas ficou com uma estrutura boa e ela também ficou pesadinha, assim, quando a gente coloca com plástico. Então, eu acho que deu um resultado bem bacana usar o atualhado pra estruturar essa peça aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, deixa aqui o seu like e também não esquece de se inscrever no canal, que todo fim de semana tem vídeo novo pra vocês. Tchau e até a próxima!